Música Nos Açores há lindas paisagens, queijos deliciosos e também boas contas. De acordo com o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses de 2014, as autarquias desta região estão entre as que melhor pagam a fornecedores. A maioria salda as faturas em menos de um mês e apenas três cedem este prazo. As contas, contudo, ainda não estão perfeitamente equilibradas. As receitas continuam abaixo das despesas. 175 milhões de euros de cobranças e 186 milhões de euros em gastos. Os Açores, a nível global, estão um pouco melhores que os 308 municípios, nomeadamente no que se refere ao prazo médio de pagamentos. Tenho um prazo médio de pagamentos excelente. Nenhum ultrapassa os 60 dias, pronto, é algo extraordinário. E tem, então, bem uma dívida que não é relevante. O aspecto menos positivo parece-me que são a dívida do setor empresarial local que há na cidade aí, por parte dos municípios que têm essas empresas, de analisar com mais cuidado. Os autarcas açorianos agradecem os elogios, mas querem que o exemplo das câmaras seja imitado pelo Estado Central, gastando menos e equilibrando mais. O Estado tem feito mais ou menos o seguinte, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. É porque se nós temos vindo das câmaras municipais a diminuir significativamente o nosso endividamento, o Estado, com essas medidas, tem vindo a aumentar significativamente o seu endividamento. A representante do Governo Regional dos Açores louvou a importância do anuário apoiado pela Ordem dos Contabilistas Certificados e defendeu a maior transparência nas contas públicas. O seu poder tem, portanto, o dever de agir com transparência nos seus atos públicos, na medida em que este é um fator essencial e verdadeiramente caracterizador da lei democrática e das instituições democráticas. E agir com transparência não é apenas um imperativo da democracia. É um pressuposto do acesso à informação pelos cidadãos e, bem assim, da sua participação cívica e política. Domingos de Azevedo reiterou a importância de transparência nas decisões financeiras das entidades públicas. Para que os cidadãos conheçam onde se gasta o seu dinheiro e o efeito que tem gastar esse dinheiro, se ele cumpre ou não os objetivos a que se destinou. A ideia de fundo é esta, por isso, fazer um tratamento com parâmetros de cientificidade, por isso rigoroso, e com base nesse trabalho os cidadãos conhecerem o que é que se está a passar a ideia de fundo é esta. Uma ideia que encontrou terra fértil nos Açores, que pode servir de exemplo a muitos municípios portugueses.